Música Aplicação de multa no valor de R$ 55 mil para pessoas que forem condenadas por crime de pedofilia É o que prevê a Lei nº 18.365, sancionada recentemente pelo Governo do Estado A nova legislação foi proposta pelo deputado Márcio Machado e aprovada em plenário pelos demais parlamentares Conforme o texto da lei, a multa deverá ser aplicada aos condenados após o processo ter transitado em julgado Ou seja, com sentença definitiva e sem possibilidade de novos recursos A proposta também prevê o reajuste anual da multa e que os recursos da arrecadação deverão ir para o Fundo Especial da Infância e Adolescência Esse projeto é importante porque nós temos infelizmente pessoas totalmente fora de juízo que fazem mal para uma criança Então após o trânsito em julgado, ela será multada em R$ 55 mil Esse dinheiro vai para o FIA, que é o Fundo da Criança e Adolescente Para tratamento da psique dessa criança e da família Então é muito importante esse projeto e nós avançamos no que tange ao combate contra essa pedofilia Que realmente é fora de qualquer contexto e que está num lado escuro da força muito pesado E aí Obrigado.